E aí rapaziada, tranquilidade, a Cominha aqui mais uma vez E galera, hoje eu vou fazer um vídeo muito especial e muito pedido por vocês, cara Ensinando aí a como pegar a Triple Katana, galera Ensinar como pegar não, né, mostrar as formas de pegar ela, certo? Então cara, já fica com a intro, rapaziada Aqui galera, e a primeira, mano, é a Saad, eu acho que se pronuncia assim o nome dela Sou muito bom, deixa eu tirar o hack pra vocês verem ela É a Saad, cara, essa aqui rapaziada, ela é uma das mais fáceis de tá pegando Foi a primeira que eu peguei quando eu tava, né, farmando minha Triple Katana E ela foi a primeira, e também aí você vai precisar ter 300 de Master com ela, rapaziada Sim, porque no final de tudo, quando você for pegar sua Triple Katana Você vai precisar ter 300 de Master com todas as três, cara Então mano, é embaçado, rapaziada, realmente Pra pegar a Triple Katana aí, é muito difícil Vamos fazer um showcasezinho dela já aqui E aqui galera, ó, ó, bonitinho Aqui, já fizemos um showcase rapidão dela, certo? Deixa eu tá pegando a próxima aqui Que é a Shisui, mano, a Shisuizinha Aqui ó, ela já tá aqui Cadê a Shisui? Cara, essa aqui é uma das mais... Entre as três, rapaziada Ela é a mais difícil, cara Sim, ela foi a última que eu peguei e que é a que deu mais rolo pra mim tá pegando Então, pra mim, ela foi a mais difícil Então galera, ela aí também Deixa eu fazer um showcasezinho dela aqui Rapidão aí, ó Pronto E vamos tá pegando a última, rapaziada Que é a Wando Aqui, a Wando, rapaziada Ela aqui também Bonitinha Entre as três, né? Primeiro vem a Shisui de boniteza Depois ela e depois a Sad, mano Aqui, vamos fazer um showcasezinho dela rapidão, ó Aí, rapaziada Showcasezinho rapidão Então galera, eu vou ensinar pra vocês agora Aonde fica a localização Sim, rapaziada Mas como é sem a localização Galera, pra você tá pegando a Wando A Sad e a Shisui Você vai ter que tá falando com um NPC, galera Sim, que ele aparece aí a cada seis ou três horas, galera Sim, no servidor ele aparece aí E eu vou mostrar pra vocês o lugar onde ele pode tá respawnando, certo? Vamos começar aqui com o primeiro Que é o que a gente tá mais perto Que é o Coliseu Aqui, rapaziada Ele vai tá aqui Aparecendo aqui, ó Aqui nesse Calma aí Deixa eu ver certinho Ele pode tá aparecendo aqui Nesses aqui, galera, ó Entre esses três aqui, certo? Esse aqui E aqui Fica entre esses três aqui, certo? Deixa eu colocar em primeira pessoa Esse aqui Esse aqui Esse aqui Lá do outro lado Também Entre esses três do outro lado aqui, ó Aqui, ó Ele pode tá aparecendo aqui Aqui Aqui, rapaziada Basicamente Quando você for vir no Coliseu Atrás Do NPC Olha tudo Olha tudo aqui em volta Do último andar Pronto Não tem erro Aqui, galera E o próximo lugar aqui É quase do lado do Coliseu É aqui Descendo aqui, ó E não tem erro, galera Deixa eu pegar esse bolzinho aqui Pronto Aqui você vai vindo aqui, ó Hum E vai olhando nas pedras Pronto Vai olhando em todas as pedras aí Mas ele é mais acostumado a nascer aqui Aqui, galera, ó Ele é mais acostumado a nascer Bem aqui Nesse lugar aqui, ó Ele nasce mais ou menos Hum Pronto Ele nasce aqui, certo? Então Vamos estar indo pro próximo E eu já volto Eu não sei como se chama esse ali Mas aqui na ilha dos zumbis, cara Pronto Ele vai ficar bem aqui também, ó Ele fica Aqui, ó Bem aqui Calma aí Certinho pra vocês Aqui Ele fica bem aqui, galera E aqui, galera E aqui, galera Ele vai ficar aqui no ringzone Ele vai ficar aqui nesse tronco maior, galera Esse aqui, ó Esse tronco aqui Marrowzão aqui, ó Você vai estar subindo E ele vai estar em alguma dessas folhas Aqui, ó Basicamente ele vai estar em alguma dessas folhas aqui Certo? Aí você vai estar procurando aí Que ele fica nas folhas, certo? Que é bem chatinho Que é o único lugar mais chatinho pra estar procurando, certo? E também, galera Não pode esquecer que Depois que você achar o NPC Pra você estar comprando a espada, rapaziada Ou a Wando Ou a Sade Ou a Shisui Você vai ter que estar com 2 milhões, galera Não pode esquecer disso, certo? E depois que você está pegando as 3 Você basicamente vai vir aqui no tronco também Que eu acabei de mostrar O maiorzão Que pra você estar trocando Você vai ter que estar com elas 3 já, hein, rapaziada? Lembrando Cada Quando você achar o NPC A Shisui Vai valer 2 milhões A Wando E a Sade Não pode esquecer disso, hein Que você vai estar subindo aqui no topo E aqui, galera E também Ele vai cobrar 2 milhões também Pra você estar trocando as 3 espadas True, triple, katana aí, certo? Aqui, ó Aí você vai falar com ele E ele vai estar dando Então, galera O vídeo foi esse, cara Espero que vocês tenham gostado Que vocês estavam me pedindo demais Eu não sei o que vocês têm com Blocks Fruit Mas vocês gostam demais aí no canal, certo? E outra coisa também, galera Você vai ter que arrumar um serve VIP, cara Pra você estar pegando aí Que é muito mais fácil, certo? No servidor público, rapaziada Vai ser muito difícil Porque a disputa é muito grande Aí, galera Eu acho que pra vocês estarem pegando aí Em torno de uma semana aí Jogando bem E correndo bastante atrás, certo? Então, galera É esse, mano O vídeo Espero que vocês tenham gostado E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!